Um projeto reúne máquinas e equipamentos superpotentes para melhorar a gestão de dados e tornar mais eficiente a fiscalização trabalhista. É o ecossistema Big Data, desenvolvido pela Escola Nacional de Inspeção em parceria com a Universidade de Brasília. Ao todo, 25 especialistas trabalham na formação do sistema. Aqui fica a sala-cofre dos supercomputadores. O Ministério do Trabalho investiu até agora 3 milhões e meio de reais em equipamentos. O sistema está em fase de teste e tem previsão para entrar em funcionamento no primeiro semestre de 2018. O investimento total será de 12 milhões de reais. As máquinas com alta capacidade de armazenamento vão reunir informações de empregadores e trabalhadores de todo o país. Além de dados governamentais, como Receita Federal, INSS, Caged e Seguro Desemprego. Em realidade, o que você vai fazer é buscar responder perguntas que sejam do seu interesse. Essas perguntas estão sendo elaboradas e vão nos auxiliar nas políticas públicas de intervenção no mundo do trabalho. Com o sistema, o trabalho do auditor fiscal terá mais eficiência. Quando houver uma ordem administrativa para fiscalizar uma empresa, ele vai ter acesso aos dados em tempo real. E com o cruzamento de informações, nada vai escapar. Vai nos ajudar em diversos aspectos. Primeiro, no planejamento das ações fiscais, tornando a nossa ação mais efetiva. Sabendo exatamente aonde que você deve ir, aonde que são os problemas que devem ser objeto de intervenção do Estado. Depois disso, a busca de maiores informações a respeito do mundo do trabalho específico que você vai atingir. Das empresas, da característica dos empregados, dos tipos de afastamento por problemas de saúde ou não, enfim. E também, não sendo suficiente essa geração de informações previamente, também o auditor, quando estiver na empresa, ele poderá ter acesso às informações complementares que houver necessidade naquele momento.